São sete e sete de táxição no testemunha, com você, nossa melhor estrela, nossa mega star, nossa missa, com você, para todo você, Michele Semi. Fala de papá, tolsadamente, que eu dou hormônio e silenta. É agora, hein? Cadê o brinquedo que eu não tô ouvindo? Boa noite, eu ia trazer ovos de práscoa para vocês, mas as travesti que a praga vinha é muito presa. Só as pessoas de bairro nobre, boa noite. Boa noite! Eu tô vendo uns bichos aqui em Taquera assinando, gente. Será que elas acham que agora é nobre em Taquera por causa do estádio? Um estádio que nem foi aprovado pelas travas, gente. Uma das travas tava meio folgada, falaram travesti é arrumada mesmo. Pessoas que estão vindo pela primeira vez na dança, tem? Vai ganhar o prêmio. Quatro pessoas bonitas. Esteja vestindo roupa de grife. Esteja com perfume importado, porque são alérgicos da pessoa no Brasil. Vou trazer, vem você. E você, duas mulheres, quem vem? Vem cá, tá? Não querem, é o prêmio. O prêmio maladeiro, vai cuidar sua vida, o marido se brinche. O recinto tá queimado, é só liberar as travas, essa menina. Pode vir, vem. O recinto tá queimadíssimo, a viado. Sabe, demora em Recife, ah, meu pai. O que que essas bichas de Recife vêm fazer aqui zupar hoje, gente? Vem ser na vida, isso? Uma mulher, vem, vem. Mulher. Macoto, sachoto e útero. Não quer? Nenhuma mulher vai vir? O que será, gente? Já que não tem mulher, vem isso. Vem pra mexer. Ai, meu pai. Tô reconhecendo essa bicha, hein? Tô daquilo que essa bicha tá aqui, gente. Olha lá. Vem nós pra cá, essa menina. Tô achando que tem uma gente do novo aqui, hein? Tudo bom, querida? Olha o amor de Deus, gente. Aplausos. Olha o vestido da Marisa. Seu nome? Ele e eu. Você? Bruno. Roger. Bárbara tem. Bárbara tem. Só desse nome do cubo você vê ela sendo presa. Ducatena. Você trabalha com o quê? Matura. Olha, atormentada essa bicha tá. Mestre, né? Mestre, matem. Hum, quando chega o botão queira, ela dá uma bombada e não sai do outro. Você? Turismo. Turismo? Pode conhecer o seu cu, né? Ah, que é que ela tá entregando a bolsa, gente? Será que ela tá com medo de mim? Você tá achando que eu vou lhe queimar com cinco reais estendendo a sua bolsa, viado? Tem cinquenta? Ah, olha. Se eu tiver clientes, você me dá dez. Aí eu acredito. Trabalha com o quê? Moda. Uma pessoa que frequenta as lojas torra, torra. Trabalha com moda, gente. No meu bairro, viado, se você é filho da mesma. Perituba. Aí eu pensava que não existia esse bar, existe, gente. As casas da Bahia, entrega. Recife. Essa bicha passou três dias dentro do ônibus da ICAP. Perituba. Pra chegar aqui na dança. Você vai dar um burro. Vocês acham que todo mundo que tá aqui em cima chupa pau, sim ou não? Sim. Algum, sim ou não? Sim. Toma que tímia, sim ou não? Sim. Se você, bonzinha, não tomar que tímia, você caga na hora errada. DJ, o primeiro ritmo, começando com a mais bonita. Boa, Zacarias. Olha que a camisa de Recife, acontece. Você prefere o pênis ou você prefere? Quando eu cheguei a terra dentro. DJ? Ha, ha, ha. Here we are, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Para que ela vai desmaiar. Próxima candidata. Ana Paula. DJ? Ha, ha, ha. Here we are, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Tô fazendo oco, ó! Uma bicha que tem... Olha a lixa meia linda, que viada tremendo! Vocês acham que eu dou duas patadas nessa bicha agora? Não! Vamos lá! Parece mesmo! Eu estou falando para você, minhado! E eu não sou maracana! Desde essa torna e se ninguém a vida logra, se aquelas beijadas nas minhas são filhos, ó! Tô falando para você, minhado! Próximo ritmo! Tô começando com o Neco Gigante de Olinda. Você quer samba? Qual é a próxima faixa aí? Qual é a próxima faixa aí? Qual é a sete? Isso. Vamos ver, certo? Olha aqui! Cara, eu tô pegando! Ela vai estar aí, gente! Essa faixa! Olha o cu, gente! Olha! Eu quero uma chave! Olha, palvos! Essa bicha desafia a lei da gravidade! Vocês viram como ela é leve? Isso é um planeta, São Paulo! Tô passando! Tô passando, minha! Não tô ouvindo essa estadora, minha! Passava pra ela, não! Olha lá! Vai lá! Dona Paula! É você, minha dada! É você, viado! DJ! Salve, velho! Para, cara! Que ela tá cagada, essa bicha! Você vê que ela tá segurando o clube do ventinho cair! Próxima candidata! Rodolo! Que trabalha com bota! DJ! Parou! Oito! Sete! Olha! Ficou pra um de quimbra, bicha! Bicha! O que que aconteceu com essa bicha? Escorregada com essa bicha, bicha! Ficou pra um de quimbra, bicha! Ficou pra um de quimbra, bicha! Se tá decidindo quem ganha! Ficou pra um de quimbra, bicha, bicha! Bora, calma! Se aproxima! Ficou pra um de quimbra, bicha! Vem, gente! Se aproxima! Só aplausos! Aplausos aqui! Bicha, é difícil! Ana Paula, Glória Calil, já pode descer, já pode descer, entra aí pra gente do Recife, Glória Calil, vamos despedir o Beleza, aplausos para o Corpo da Bicha de Recife, o Corpo de Glória Calil, a epátia, categoria cabelo, olha balançou, olha que o cabelo tá só, aplausos para o cabelo da Bicha de Recife, sem plástico né, cabelo de Glória Calil, a epátia, vai despedir agora da beleza facial, a Bicha de Azul, a Bicha de Azul, aplausos para a face da Bicha de Recife, Glória Calil, ganhou o Recife, ai gente tava tecendo por você, não sei porquê, tá louca né, você entendeu, você já pode descer tá, vai direto pro Dark, que é que você perde, que ela quer gentil, segurança, você é agredida por uma transse, peraí, ah tá, isso aqui é VIP né, você ganhou VIP para esta festa que acontece aqui, tá dormindo, ah não, o que que é isso aqui, peraí gente, uma forma, não caiu nada menina de Recife, ó, você quer tomar um copo d'água, um pouco de lá, sempre tem muita sede, pode ser uma água por que você pega de gelo, pra você vai ser tudo, um drink, ou esse menino, olha, ó bichiné, esse menino é vencedor da coisa aqui, dá um drink pra ele, tá autorizado que condensa a xerva, ó, já vai no mundo pra saber quem é condensa a xerva, tá louca, aí é um drink, você não vai embora não, né, já vai embora, né, muita gente é do Norte aqui. Salete Campari está com uma instituição para você ficar em cima do trio da Parada Gay, o melhor trio, o trio dos artistas com Salete Campari. Salete Campari, pagando uma taxa você vai ter direito a várias bebidas e vai ficar no cloro em cima do trio. Procure Salete Campari, ela está por aqui e ela informará valores para você, só pessoa assina procurar ela então. Todo mundo sabe quem é Salete, né, aquela que parece com a área do Sander Cat. E agradecendo também a presença de Pepe e Nenê que está aí. Olha ali gente, dois homens, aí sim é ogre, aí é mano, aí é mano. Aí a gente acredita que nós temos é mano, não é essas bichonas que estão aqui. Obrigada a presença, viu amor? O que que é isso, pessoal? Hoje tem, saindo daqui, um árbitro executivo na rua Sete de Abril. Qual o número da Sete de Abril? O executivo, gente. Isso aqui já é o fly da parada gay. Dia 30. Véspera de feriado. Flash Compat com Sri Pirela e Donny Coach. Dia 2 de maio, na semana da parada, especial do maior baixa de cabelo do mundo que é... ROGAS DE BOOM! Então é isso gente, agora vocês vão ficar com o show, com várias atrações. Hoje no nosso show tem Unibix, Dani Conte, Mariana Bomina e Rafaela, e os melhores boys do Brasil e do mundo. Um beijo, vocês estão na Dance Dance Club.